Pô, todo mundo pra caralho também. Ai, eu sou amigo. Mayday, Mayday. This is Hammer 6. Ai, Tom. Fala galera, boa noite. Fala Ryze. Boa noite pra todo mundo. Vamos jogar. Mape a mão. Cara, eu tentei te caçar aí, Adriel. Não achei. Pum. Porra, cagado. Do outro lado do mapa, ele tava agarrado na porta, velho. Ah, não. We've lost that drone, but it is not over yet. Get ready for the next one. To two sides. Go Hardcore. I don't want to go. Cameras, prepare for battle. Ai, carai. Boa, Adriel. Se acertar também, né? Haha. Get ready for the move! Get ready for the move! Nossa, podia rolar um mito em um café de Deus. Caralho. Sensacional. Os caras todos deitados. Caralho. 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 Sensacional. Tá bom pra pegar meu óculos... Ih... Pelo jeito não foi feito Eu nem quero É mesmo assim Ha 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 Que delícia Ai cara Ah galera, vamos fazer uma salinha Não 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 Eu tive a chance Eu tive a chance hum ai deu lag, é pior que eu saí na porta e deu lag ai no deus repiloto repiloto ai no deus onde que é a fumar? ah aah 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 2 segundos ai no deus 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 vem jogar vem jogar porra ai no deus ai no deus cadê você piloto? boa lag alguém achou a fumar? ai no deus ai no deus tem uma fumaça aqui no nosso pau ai no deus ai no deus putz smash no meio e tem um passo a esquerda no plete quebrado fumaça ta nossa ai no deus ai no deus ai no deus ai no deus uav 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 uau lнул uav ai uav Ah! Porra! Tem ganas de massa! Eu passei! Foi! 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 Calado! Ó! Tá aqui na esquerda! Tá com massa! Ai! Caramba! Foi meu amigo! Oh! Que raio! Como é que? Mente um check pra suprir mesmo, se eu não lembro! Que? Mente um check pra suprir mesmo, se eu não lembro! Meu! Espera aí, espera aí! Our UAB is online! Não! Nesse modo ele não vai seguir você não! Vai direto pro objetivo! Só pra proteção! Tá! Boa time! Nenhum fugiu! Boa! Boa! Batei na fumata! Eu passei! Passou! É! Com o braço! Talvez! É! O que não sai? Nem passou! Hum! Que raio! 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 A porra! が nhé! Eita! Chegou! Olha! Vi vai jogar! Ai! Vi vai! Vi ir com você! Deu! Vi ir com você انER! Vamos brincar na caca Get riding, come on! Consegui! Caralha Ele nasceu bem um raio Ele passou na casa Ele passou na casa Fica esperto ai Ele passou na casa Ele passou na casa Aaaaaaah Ele passou na casa Ele passou na casa Ah, deu tempo É, agora é só pelo meio mesmo Se nasce bot, nasce pelo meio É, vem pelo meio Aaaaaah Exploda o foda Aaaaaah Aaaaaah Não, os caras não explau! Aaaaaah Aaaaaah Ai, ficou um outro piloto ai no meio galera No outro Aaaaaah 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 Ai, eu tomei hein! Aaaaaah Aaaaaah Tive aqui? Ah não, tive não! Ah, foi você mesmo O que foi do Flamengo Aaaaaah 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 Fala ai Fala ai Aaaaaah Fala ai Fala ai Fala ai Pelo menos, né? Fumaça! 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 Tem Spider ali? Fumaça! Toma, Roger! Ah, não sei com tu mão, caralho! O prédio à esquerda, galera, deu uma fombaça! Linda, a roteta! Eita bom garoto! Eita a mim? ai 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 Beleza. Ah não. Pô, passaram por cima da nossa esquerda lá. Ô caralho, vó. Puto, dominaram o prédio lá à esquerda. Agora tem que avançar lá. Se for fugir direto por lá. Ah, comendo grande Iceman. Ai, ai. Ah, empataram o jogo, galera. Vai. Perdemos a minha esquerda. Vamos fugir de novo, galera. Esquerda. Que porra. Porra. Ah, pegando bem. Tenta. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai, vai. Enemy UAV is airborne. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Liceman. Vai, Liceman. Vai, Liceman. Na co... Vai, vai. Dizendo aí em cima, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Ah, não. Não é possível, galera. Não sei. Entendeu? Boa. Enemy UAV is airborne. Pronto. 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 Tishim vai, Tihim e porra. Tishim. Tishim pegou atra pernah para fora. Fiquei na fa分享, bê-lau. Nada fora do normal, né? does cerimã da barba. Tio mas sabe aí, Aura? Tio mas sabe bem, quer Raza. Tio mas tá bom. Aura Dunga, coberta também, eu irmão. Pissar coberta também lá para fora! Tio clareta que está com a paradagem! Falou, Tishim. Boa noite aê,! Valeu. Boa semana aí, Raza! Oito! Saiamje! hineaou! Ô Traco! Tá vindo? Não? Oi! Oi! Pô tem o Naughtico levou empates isso hoje. Naughtico? Clape! MENGUiiii! tiếpo! Life como se p***o Mas ta bem né ta bem? Continue em vir